Esquerda 4, extra longa, abre pra 6, 60. Direita plana, 50. Esquerda 3 longa. E direita 5 longa, e direita 4 curta, 4 esquerda longa, fecha. Direita 6 longa, sobre alto, devagar, 30. Direita 1 longa, fecha. E esquerda 3 longa, abre, 100. Esquerda 3 longa, abre, fecha. E direita 5, 30. Direita 2, fecha. E esquerda 6, e direita 5, cortar pouco. Esquerda 5, e fecha. Direita 5 longa, estreita, 30. Esquerda 4, abre pra 6, extra longa, 30. Direita 5, sobre alto, manter a esquerda, sobre 30. Direita 4, cortar pouco. Esquerda 3, fecha. 100. Direita 6, 150. Direita 6, 30. Não cortar, esquerda 3, fecha. Direita 4, muito longa. Abre. E esquerda 5 longa. Caralho. Caralho, estranho. Já era. Já era o fumeiro. Caralho, estranho. Já era. Já era o fumeiro. Vamos trocar. E direita 4 muito longa, abre e esquerda 5 longa. E direita 5 longa, abre e esquerda 5 longa.